A casa que o Senhor abençoe a vida de cada um, Senhor, daqui pra frente. Pai, em nome de Jesus, Pai, é que eu oro em nome do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o nosso rei, seja a feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso que cada dia é o seu, perto do lado da nossa ofensa, assim como nós que a gente tem que ter. Não deixe a escarização, mas o pai do mal, amém. A cada dia tem graça e o amor, que Deus abençoe a nossa fé, que Deus abençoe a nossa fé. Um, dois, três, Jesus!